Abertura Vamos receber da maneira que ele merece Uma forte salva de palmas O maior palestrante do mundo com vocês João Maxwell Parabéns, welcome John U U R N O D U U R N O D U U R N O D U U R N O D U U R N O D Welcome John Vamos lá, obrigado, uma forte salva de palmas Imperiais, thank you John The stage is yours, thank you Buenos dias Como vocês estão? Isso é tudo que eu sei, acabou Já gastei Meu nome é John Meu nome é João John E eu sou amigo de vocês Em um, dois, três Eu quero que vocês falem o nome de vocês Todos juntos Um, dois, três Um, dois, três Uno, dois, três Prazer em conhecer vocês Que honra, privilégio estar com vocês aqui Essa tarde Eu passei um tempinho com alguns dos fundadores do grupo de vocês aqui atrás do palco E ouvi a história magnífica de Francisco e Adelaide que foi me contada ali atrás E como eles começaram essa linda empresa E ouvi também um pouco mais sobre o nome da empresa Rinode E o que significa E eu adorei Achei demais E a medida que eu viajo ao redor do mundo Eu chego para as pessoas E faça o seguinte E faça o seguinte E vão me perguntar o que isso quer dizer E eu vou dizer para eles Que eu estive com esse grupo maravilhoso de pessoas no Brasil E eu vim, cheguei lá para ensiná-los, para falar para eles E antes de eu ter ensinado qualquer coisa para eles Eles me ensinaram, me deram uma lição Que fundação maravilhosa, linda que vocês têm para eles Eu estava com o Sandro, o Cris, o Eduardo ali atrás, no palco E eu fui tocado, impressionado pela qualidade, o tipo e a qualidade de líderes que eles são E eu descobri que eles valorizam de maneira imensa quem vocês são para a empresa E eles adoram ver vocês se desenvolvendo, não somente para a empresa, mas na sua vida pessoal E se dando bem e crescendo Eu queria que vocês soubessem que vocês são abençoados Vocês são privilegiados por fazerem parte da Hinode, essa grande empresa E eu também entendo quanto sucesso vocês conseguiram nesses últimos tempos Que vocês estão na parte mais de cima da empresa Que vocês têm feito muito bem nas funções de vocês, empenhado um ótimo papel E é uma honra para mim estar aqui com vocês pessoal E falar para vocês, ensinar um pouco sobre liderança E conhecer vocês um pouquinho melhor O Brasil é um país maravilhoso, muito lindo Os brasileiros são pessoas lindas Quando vocês forem aos céus Vocês vão querer voltar para casa no fim de semana para ver como é que estão as coisas por aqui E é uma satisfação muito grande ter o Ayalon aqui comigo traduzindo para mim essa tarde também E eu já consigo perceber que você é um tradutor muito bom Quem sabe eu posso levar você nas estradas aí afora para onde quer que eu vá E Ayalon e eu vamos viajar o mundo E todos os lugares que nós formos Vamos fazer o seguinte Eu escrevi aqui uma lição, um assunto especial Especialmente para nós, para vocês E para falar a verdade, eu escrevi e compus o que eu vou falar para vocês na última hora No carro, vindo até aqui nos últimos 60 minutos Eu nunca dei essa aula, nunca dei essa palestra antes, é exclusiva Vocês serão os primeiros a ouvir esse tópico E se não for bom, vocês vão ser os últimos Mas é uma lição que eu penso que será de grande ajuda para todos nós, para vocês Eu quero dar para vocês as seis lições mais importantes de liderança que eu possa ensinar para vocês nesse momento Eu tenho duas pessoas da minha equipe comigo aqui, hoje E eles estão aqui na segunda fileira, aqui na primeira fileira Eu vou mostrar a vocês aqui em lição, para vocês darem um oizinho para ele Por favor Então a gente estava almoçando hoje E eu pedi que eles me ajudassem um pouco com essa lição que eu estava compondo ali Então se em algum ponto essa lição, essa aula que nós vamos fazer estiver não muito boa ou um pouco fraca aqui e ali Foi sugestão deles E se essa lição for boa, forte, bonita, útil É o que o Francisco me ensinou Eu quero começar dando essa aula, ensinando para vocês um pouco de liderança Com uma lição muito importante, um tópico muito importante de liderança que eu acho que deve começar E o princípio é que em liderança tudo sobe e desce também Tudo que sobe um dia desce e cai também, esse princípio de liderança Esse princípio que eu estou ensinando para vocês agora se chama a lei do serviço E a lei do serviço só ensina a você e a mim Que quão bem nós lideramos, isso quer dizer o quão bem nós vamos ter sucesso Que o sucesso que você tem na Hinode Estará determinado da sua habilidade de liderar bem O princípio de quão bem você lidera, conduz E é por isso que eu estou aqui para ensinar para vocês alguns princípios de liderança hoje E é por isso que eu ensino liderança ao redor do mundo Quarenta anos atrás Eu cheguei à conclusão de que tudo que sobe desce, tudo que eleva se cai em termos de liderança no mundo Eu estava olhando, observando pessoas que tinham sucesso e observava que elas podiam, conseguiam liderar muito bem E eu vi outras pessoas que não tinham tanto sucesso e observava que elas não tinham habilidade tão boa de liderança quanto as primeiras que eu via E mais uma vez eu dou meus parabéns para vocês porque vocês são os top líderes na Hinode É, é para vocês, as palmas são para vocês mesmo E é por isso que eu tenho a honra de começar meu relacionamento com a organização de vocês conhecendo vocês Porque eu amo líderes Eu sou apaixonado por eles E o sucesso da Hinode estará grandemente atrelado ao sucesso que você terá na liderança da sua equipe, do seu grupo daqui para frente Então estão prontos para aprender? Olha aqui para o seu lado direito esquerdo e diga para ele, você vai aprender uma coisa agora E olha de volta para ele e fala assim, é, já passou da hora Olhe de volta para ele e diga assim, por que você acha que eu trouxe você aqui? Deixa eu ilustrar para vocês agora essa lei da liderança Se essa mão representa a minha tampa, o meu teto de liderança, esse aqui é o quão bem eu consigo liderar E essa outra mão representa o meu negócio, minha empresa Essa lei simplesmente diz Que o meu negócio só vai conseguir crescer no máximo até ao meu topo, essa tampa Que te dá o meu limite máximo de crescimento E também a minha habilidade de liderança e liderar vai determinar o quão Quanto de sucesso eu terei nessa empresa e os meus negócios vão funcionar Então vamos dizer que eu sou um líder mediano, um líder comum De um a dez, a minha liderança é mais ou menos cinco O que essa lei da tampa me diz, a liderança da tampa me diz é o seguinte Se a minha liderança é um cinco, por exemplo O meu negócio e a minha empresa será mais ou menos quatro E o meu negócio não irá mais mais se a minha liderança irá mais mais E o meu negócio não irá crescer mais ao menos que a minha liderança cresça um pouco mais O momento que eu entendi essa lei incrível Mudou minha vida Eu disse pra mim mesmo, se tudo aquilo que sobe, tudo que sobe cai na liderança E todo mundo tem uma tampa, um máximo de liderança E o que eu quero ensinar agora para as pessoas a partir de aqui é ensinar as pessoas como liderar melhor E eu vou aumentar, conseguir aumentar essa tampa que dá o meu limite para que eles tenham mais sucesso nos seus negócios, suas empresas Quando eu faço uma pergunta para perguntas e respostas rápidas, essa aqui é a seguinte pergunta que eu faço Líderes são nascidos líderes, nascem como líderes E quando me fazem essa pergunta Eu dou a seguinte resposta Não Líderes podem aprender como conduzir, como liderar E é isso, essa é a beleza de eu estar aqui compartilhando com vocês, ensinando para vocês um pouco essa tarde Você pode crescer nas suas habilidades de liderança E você pode se tornar um líder melhor Então vamos dar uma observada na minha ilustração da mão, da tampa aqui mais uma vez Se a minha liderança está no nível 5 Então o que é o meu negócio? É um número 4 Mas se eu conseguir crescer, desempenhar melhor a minha liderança E eu conseguir elevar essa tampa E eu conseguir levantar de um 4 para um 6 Até um 7 Até um 8 O que acontece com o potencial da minha empresa, do meu negócio agora? Pode sair de um 4 Até um 5 Até um 6 Até um 7 Percebam que o momento que eu levanto essa tampa de máximo da minha liderança Eu também elevo o crescimento da minha empresa, do meu negócio Então quando as pessoas me perguntam, John, como é que eu faço para crescer meus negócios? Eu sempre digo para eles a mesma coisa É que você cresça, que você consiga crescer a sua liderança pessoal Então agora, pela primeira vez Eu quero dar a vocês As 6 mais importantes lições de liderança que você possa aprender Estão prontos? Uma Primeira Líderes valorizam as pessoas Eu começo com isso porque eu acredito que isso seja a fundação O fundamento de todos os grandes líderes Os grandes líderes Certamente valorizam as pessoas as quais eles lideram Eu tive um momento muito tocante, muito especial Agora há pouco ali, atrás do palco, com a Cris, com o Eduardo, com o Sandro Eu senti ali e nós estávamos nos conhecendo um pouco melhor E rapidamente eu realmente percebi o quanto eles valorizam vocês O quanto eles amam vocês O quanto eles querem que vocês tenham sucesso junto com eles também E eu falo por um número muito grande de empresas Ao redor do mundo E eu nunca tive nenhum momento de encontro inicial melhor com nenhuma empresa que eu já estive ao redor do mundo Que essa que eu tive De fato, para falar a verdade Depois que eu ouvi Eles compartilharam os valores que eles têm da empresa e pessoais E o amor, dedicação que eles têm por vocês Eu pensei, é óbvio Que eu preciso Eu preciso me tornar parte da Hinode Eu preciso me tornar parte da Hinode Muito obrigado Já me sinto parte da família Francisco está me convidando, já me saudando para entrar na família Ele é o poderoso chefão Ele não é um homem muito lindo? Um homem demais? Beleza Obrigado 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 Eu tenho que me mudar para o Brasil agora E se eu morar aqui Vier morar aqui Quando eu for aos céus Eu vou voltar no fim de semana também Líderes valorizam as pessoas Então a pergunta que eu faço para vocês agora é muito simples Quanto você valoriza as pessoas que você lidera nessa organização? Se eles falaram de você Se eles falassem de você Falariam o quanto você ama eles Se importa com eles Quando eles falarem o quanto você os aprecia Você acha que eles falariam o quanto você os incentiva? Que o quanto tempo você gasta e investe em conhecê-los pessoalmente? Porque essas são todas características de líderes que valorizam as pessoas E de fato eu falo isso para todas as pessoas Todos os líderes Se você parar em algum momento de amar as pessoas as quais você lidera Pare de conduzi-las Pare de ser o líder delas Somente lidere e conduz as pessoas as quais você ama E eles me perguntam às vezes Por que isso é tão importante, John? É importante porque o motivo da liderança é essencial para o sucesso que ele vai ter em conduzir as pessoas a seu negócio E se você como líder Não ama e não valoriza as pessoas É simplesmente uma questão de tempo até que você comece a tirar vantagem delas Até que você comece a manipulá-las E deixe-me definir para vocês como é que eu entendo o momento em que uma pessoa, um líder, começa a tirar vantagem dos seus liderados Eu penso que um líder começa a tirar vantagem daqueles aos quais ele lidera Quando esse líder se coloca em primeiro lugar acima das pessoas às quais ele conduz Quando você espera que o seu pessoal ajude você E não o inverso, você ajudar o seu pessoal Quando eu estava nos meus vinte e poucos tantos anos Eu tive uma grande mudança na minha liderança E eu ouvi um palestrante dizer as seguintes palavras Se você ajudar as pessoas a conseguir aquilo que elas querem Elas vão ajudar você a conseguir aquilo que você quer Naquele dia eu aprendi a colocar a minha, os meus pessoal, as pessoas das quais eu conduzia em primeiro lugar Tinha a ver com as prioridades deles, a agenda deles e não a minha E como líder eu deveria ser a primeira pessoa a ajudar e levantar e dar apoio para as pessoas Eu frequentemente falo sobre esse lift E o lift da liderança, essa elevação da liderança acontece quando eu realmente elevo as pessoas a um grau superior Eu tenho uma organização chamada Equip Que se chama Equip E ela tem treinado pessoas e líderes ao redor do mundo Nós já treinamos mais de 5 milhões de líderes ao redor do mundo Nós somos a organização de treinamento e liderança maior que existe no mundo E com frequência eu estou com presidentes e líderes em seus países E quando isso acontece E quando a imprensa já saiu, os fotógrafos já saíram da sala E estamos só ele ou ela e eu ali Imediatamente eu faço a seguinte pergunta Eu olho para aquele presidente, aquele, aquela líder daquele país E eu faço essa pergunta para eles As suas pessoas, o seu povo está melhor hoje porque você as lidera do que antes de você estar conduzindo elas ou não? Você está levando as pessoas? Ou você está Colocando eles para baixo? Se apoiando só nela? Porque o que acontece em muitas organizações de liderança É que os líderes não valorizam o seu pessoal, o seu povo, as pessoas E começam a empurrá-las, a se apoiar e elas vão descendo E deixa eu ilustrar para vocês como é que isso funciona Se eu sou o líder do Ayalon E ele está no meu grupo, na minha equipe Eu quero que você perceba o que acontece com ele à medida que eu começo a empurrar ele para baixo Quando eu começo a usar do meu poder de liderança para tirar vantagem dele Então observem com cuidado, com atenção E percebam o que acontece comigo Quando eu começo a empurrar Quando eu começo a me apoiar e colocar ele para baixo Eu também desço junto com ele Agora notem o que acontece Quando ele é um líder Como um líder, quando um líder Eu começo a ajudá-lo a subir À medida que eu faço isso Eu subo junto com ele E é isso que você quer E na Hinode nós queremos ter uma organização Onde os líderes elevem e valorizem as suas pessoas, o seu pessoal Por exemplo Quando você se torna uma pessoa de sucesso Cria-se o que eu chamo de fenda, de falha do sucesso E o que isso significa simplesmente É que você começa a se separar Existe uma lacuna, um gap Entre você e o seu pessoal E não é porque isso seja algo que de repente até você queira Mas quando você se torna uma pessoa de mais sucesso Começa a ter esse gap entre você e os outros E a pergunta é a seguinte O que nós vamos fazer com esse gap, essa lacuna Que o sucesso nos traz Se você for um líder que valoriza as pessoas Você vai fazer tudo o que você puder Para encerrar, terminar, não ter esse gap entre você e as suas pessoas Porque você quer que as suas pessoas Se sinta pessoas de valor, valorizadas E você quer estar incluído E ser inclusivo para com eles Agora, se você não valorizar as pessoas Do contrário Você vai aumentar esse espaço Esse gap E você vai tentar aumentar cada vez mais Até que as pessoas que seguem e seguem você Vão sentir que eles nunca vão conseguir alcançar aquilo que você alcançou E eu quero que vocês sejam pessoas Que acabem, que terminem, que fechem esses buracos Eu quero que vocês continuem a andar lentamente, vagosamente Através do seu pessoal, sua equipe, seu time Eu quero que vocês toquem essas pessoas Falem palavras de incentivo a eles Adicione valor a eles Agregado E que eles possam tocar você também E que eles sintam a paixão, esse amor que você tem Feche esse gap de sucesso que possa existir Por exemplo Nos Estados Unidos existe uma afirmação Que é atribuída à liderança E essa afirmação é a seguinte É solitário lá em cima, no topo Essa é uma frase que a gente ouve aqui no Brasil Que lá em cima no sucesso é um lugar solitário Sim? Oh, ok Você ouve isso aqui Nós também ouvimos isso aqui, não é verdade? How many of you have heard the statement It's slowly the top Quantos já ouviram essa afirmação de algum tipo É lá em cima no sucesso? Que bom, que ótimo You're just like us Vocês são como nós lá na América do Norte Now That is not a leadership statement Essa frase não é uma frase de liderança It kind of shows the picture Ela mostra um pouco o retrato do que é The leader kind of like on top of the mountain O líder lá em cima no topo da montanha And here I am, I'm the leader E aqui estou eu, eu sou o líder And there you are down there E vocês estão aí embaixo Onde será que estão? And I say Eu digo, nossa Look at them Nossa, olhe para eles Look at them Olha só para eles Nossa, pelo amor Oh, coitado Um líder nunca diz isso Se você estiver lá em cima no topo Solitário Ninguém está seguindo você Sozinho da Silva Se você estiver lá no topo da montanha Sozinho da Silva Você não é um líder Você é um escalador de montanhas Você está fazendo uma escalada Então o que os grandes líderes fazem? Os grandes líderes Entendem que eles precisam realmente valorizar as suas pessoas Eles querem estar próximos às pessoas Então os grandes líderes Descem do topo do monte E os grandes líderes Andam lentamente pela multidão Valorizam as pessoas Eles tocam as suas pessoas O seu povo Eles se conectam com o seu povo Você vê Antes que você consiga liderar as pessoas Você precisa encontrar as pessoas Então como líder eu Eu encontro as pessoas E à medida que eu encontro as pessoas Eu pergunto para elas Você gostaria de subir até o topo? Você gostaria de subir e escalar essa montanha? Você gostaria de melhorar sua vida? Você gostaria de ser? Então o que eu faço é o seguinte Como um líder Eu vou até o topo Mas Eu não subo até o topo Até que eu leve pessoas junto comigo Então nós subimos até o topo juntos E se o Elon parar um pouquinho Eu também diminuo a velocidade E eu trabalho com ele mais um pouquinho Eu incentivo ele Para dar mais alguns passos E daí nós vamos E quando eu chego no topo da montanha Eu não estou sozinho Eu não sou um escalador de montanha Solitário Eu sou um líder agora E eu consegui levar pessoas Até o topo junto comigo Líderes Nunca terminam a corrida sozinhos Para falar a verdade Eles nunca ganham a corrida Se você quiser ganhar uma corrida na velocidade Você não quer levar ninguém com você nas costas Você não quer estar atrás Você quer simplesmente correr e sair na frente Mas líderes Quando eles terminam a linha Passam pela linha de chegada Eles não passam pela linha de chegada Ao menos que eles tenham pessoas junto com eles E é assim que você conhece um líder Um líder termina a corrida com pessoas E por que é que eu faço isso? Porque eu valorizo pessoas Então quando alguém chega para mim e fala assim John, eu quero ser um líder Eu sempre pergunto para eles Por que? Por que você quer ser líder? Você quer ser líder porque você ganha um título ou posição? Você quer ser líder porque você ganha um lugar de estacionar especial? Ou um escritório mais legal? Não são razões para ser líder Você quer ser líder por um único motivo Agregar valor às pessoas E a única maneira que nós podemos agregar valor às pessoas É valorizando as pessoas Essa é a lição número um Essa é a primeira lição que eu dou aula para os novos líderes Eu ensino para os líderes Se eles quiserem conduzir liderais Precisam valorizar as pessoas Então aqui está a pergunta para cada um individualmente hoje Pergunte para si próprio Quão bem eu valorizo as pessoas? Eu coloco elas em primeiro lugar? Eu penso nelas em primeiro lugar? Eu certifico de que eu estou carregando, levando elas junto comigo? Eu acredito nelas no potencial? Quando eles dizem que eu as elevo Coloco para cima Essas são qualidades que são exibidas Quando líderes realmente valorizam as pessoas Então essa é a lição número um Ok Ok Aprenderam alguma coisa? Legal Então vamos pular para o número dois Um favorzinho que eu vou pedir para manter a luz mais acesa Vai ser melhor para a gente Isso, obrigado E pode manter as luzes bem acesas E aqui é por causa do seguinte Vocês são lindos e atraentes demais Eu quero ver vocês De olho Quando eu estou lá nos Estados Unidos Eu digo, por favor Pode baixar as luzes Mas quando eu estou no Brasil Por favor, luzes O povo lindo Povo lindo A segunda lição que eu ensino os líderes é a seguinte Líderes veem mais e antes do que os outros consigam ver Essa é uma lição muito importante E para falar a verdade O que eu acabei de dizer Eu penso que realmente defina um líder E você chega para mim e pergunta assim John, eu não sei se eu tenho um líder no meu grupo ou não Como é que eu faço para descobrir? Eu vou falar sobre esse tópico dois Eu vou perguntar para você Eles veem mais do que os outros veem? Eles conseguem ver antes, antecipar? E se você me disser sim Eles veem sim Então eu diria Você tem um líder no seu grupo Isso é muito importante porque vocês estão sempre buscando novos líderes E um pouquinho mais adiante nessa lição nós vamos falar um pouco mais sobre isso Mas para esse ponto vamos entender Que líderes veem mais e antes do que os outros veem Em outras palavras, se você for um líder ou identificar um líder Você consegue ver o quadro como um todo O grande quadro da empresa A maioria das pessoas só consegue ter uma visão muito pequena A pequena do todo E esse pequeno retrato só contém elas próprias Quem elas são E esse todo Esse retrato contém todos Agora todos nós sabemos Temos uma tendência a ser um pouco egoístas Nós temos a tendência de pensar em nós mesmos em primeiro lugar Não é verdade? E se você não pensa que isso não é verdade Na próxima vez que você estiver em uma foto de grupo Deixa eu fazer a seguinte pergunta para você Quem é a primeira pessoa que você procura ali quando está vendo uma foto de grupo? Quem é? Quem é? A primeira pessoa que você procura em uma foto de grupo é você mesmo E se você estiver bem na foto Você diz Nossa que foto de grupo maravilhosa Bacana demais E se você está meio esquisito ali na foto Não, não, não Vamos tirar mais uma Não, por favor Eu gosto muito dessa ilustração Porque tem muito a ver com liderança Líderes veem mais do que os outros veem Você saberá que você é um grande líder Quando você estiver olhando para uma foto de grupo E você não procura você em primeiro lugar E líderes entendem Que tudo o que eles veem e tudo o que eles fazem Em tudo precisam considerar os outros Que a sua vida não é dele próprio Que eles são pessoas para o povo Então por isso que eles veem mais do que somente eles próprios Eles sempre veem aquilo como um todo e como aquilo vai afetar o grupo, as pessoas que estão envolvidas Essa é a parte que eu falei para vocês sobre ver mais do que as pessoas em média veem E quanto maior o líder você for Maior o retrato você consegue visualizar Quando você começa como líder Talvez hajam somente três ou quatro pessoas nessa sua foto Mas à medida que você cresce e amadurece como líder Esse retrato, essa figura aumenta cada vez mais Nós temos uma dúzia, vinte, trinta, cem pessoas nessa foto de grupo Talvez milhares de pessoas Líderes veem mais do que os outros veem Líderes também veem antes, antecedem a visão Eles são muito rápidos em pegar as coisas Antecipar E não estou dizendo que os líderes são mais espertos, mais inteligentes do que os outros O que eu estou dizendo É que eles veem as coisas mais rapidamente do que os outros E quando quer que haja necessidade de liderança Eles já veem rapidamente aquilo que precisa ser feito Eu vou colocar para vocês da seguinte forma Nós temos um grupo de dez E todo mundo percebe antes de você Você não é o líder do grupo Por favor Os líderes percebem antes E de fato, quando eles já percebem rapidamente Eles se perguntam Por que ninguém mais enxergou isso? Esse é um ensinamento muito importante E está intimamente relacionado com o valorizar as pessoas que falamos anteriormente Se eu como líder vejo Mais do que o Elon consegue ver E se eu consigo ver antes que ele consiga ver Então me dá uma vantagem bem perceptível sobre ele É o que eu quero que vocês entendam Líderes têm uma vantagem sobre as outras pessoas Porque eles veem mais desse retrato E eles veem antes que os outros veem Então a pergunta que chegamos é O que eu vou fazer com essa vantagem? Eu tomo uma ou duas decisões Eu simplesmente posso dizer Eu vou tomar vantagem disso e vou servir a mim mesmo Ou eu digo Eu vou pegar essa vantagem E eu vou servir o Elon Os grandes líderes sempre usam a sua vantagem Para a vantagem dos outros Mas antever Aquilo que você consegue ver antes que os outros veem Te dá uma grande vantagem sobre os outros Deixa eu ilustrar para vocês da seguinte forma Eu estava jantando uma noite com Gail Devers Ela é a atleta de atletismo número um de todos os tempos da história do atletismo americano Ela ganhou medalhas olímpicas em três edições dos jogos Uma pessoa de muito sucesso Estava jantando com ela E com seu esposo também E no final do jantar eu disse para ela E no final do jantar eu disse para ela Gail Se você e eu tivéssemos uma corrida Ela olhou para o esposo E ela disse Você ouviu o que esse cara falou? Ele acha que ele consegue É de mim na corrida E ela olhou para o meu corpo De jeito Eu apertei um pouquinho mais Ela está começando até a se preparar para levantar e sair Go out front Vai, vai Tirar os sapatos Descer do salto E fazer uma corrida comigo Eu cheguei ela ali Bem, apertei ela bem no cantinho E daí eu disse o seguinte Gail Eu pensei bastante Se você e eu tivéssemos fazer uma corrida Você contra eu 100 metros Eu acho que eu conseguiria ganhar Se Você me desse uns 80 metros Na frente Assim Eu Acho que eu Ganhava Não Eu pensei bastante Sobre os 80 metros Jardas Eu queria dizer 70 Mas Mas eu não tinha certeza Que com 70 eu ganhar Ia ganhar Então Mas se você me desse Eu estou 80 metros Na sua frente Eu acho que eu ganho Agora você diz É claro que você podia ganhar Você está com 80 metros Na minha frente É aí que eu estou falando Esse é o ponto A pessoa mais rápida Não é a pessoa que ganha a corrida É aquele que começa primeiro E quando você é um líder Você vê as coisas antes que as pessoas consigam ver Você pode começar primeiro E muitos líderes isso é exatamente o que eles fazem Eles tiram essa vantagem E eles ganham a corrida E os líderes entendem É muito mais importante para que as pessoas dele vençam do que ele próprio vencer E é assim que funciona Se como um líder Eu ganhar E o Alon perder Eu também perdi Mas se o Alon ganhar Eu também ganhei Toda vez que o seu pessoal ganhar com você junto Na sua liderança Você também ganhou Isso é muito importante que você entenda A pergunta que nós fazemos Não é o quão bom você é A pergunta é Quão bom Quão boas são as suas pessoas A pergunta não é o que você aprendeu O que eles Elas aprenderam Não Você está indo Se dando bem Eles Será que eles estão se dando bem Indo bem Porque você vê mais E antes do que os outros consigam ver Por causa disso Você tem uma oportunidade tremenda Ajudar as pessoas e agregar valor a elas E levantá-los e colocá-los num nível totalmente diferente e superior Número 3 Mas antes de começarmos o número 3 Seguinte pergunta Estão aprendendo alguma coisa legal? Olha para a pessoa que está sentada ao seu lado E diga Eu estou aprendendo alguma coisa legal Olha de volta para ela E diga o seguinte Não Mas ainda não é suficiente Quero mais A terceira lição que eu quero Ajudar vocês Ensinar vocês como líderes É que líderes fazem Grandes líderes fazem grandes perguntas E eu me empolgo muito com esse ensinamento Número 3 Porque a maioria dos líderes não percebe isso A maioria dos líderes pensam que eles são responsáveis por darem as direções Ou ter as respostas E eu estou aqui para dizer para vocês Quando você amadurece como líder Quando você se desenvolve pessoalmente Você vai fazer grandes perguntas Mês passado eu estava na cidade de Nova York fazendo um tour de mídia de quatro dias Rádio, televisão Rádio, TV Muitas entrevistas Muitas perguntas Muitas perguntas Um dia eu tive 18 entrevistas diferentes Em um dia eu tive 18 entrevistas Ao longo do dia Mas de todas as perguntas que foram feitas para mim Teve uma que eu não me esqueci Eu tive um repórter que me perguntou o seguinte Qual a diferença entre Qual a diferença que você vê na liderança que você enxergava nos anos 30 e a liderança que você enxerga agora nos anos 60 60 anos depois Eu sentei no estúdio, pensei um pouquinho Refleti naquela pergunta E eu disse para ele o seguinte A diferença nessa liderança Como líder quando eu estava com 30 anos de idade Eu visualizava e dava as direções Como líder com 60 anos de idade que tenho hoje Eu faço muitas perguntas Lembra quando Alon e eu descemos aí Onde vocês estão Aí com a plateia Eu fiz uma afirmação E eu entendi que vocês pegaram rapidinho Porque vocês são bem espertos Bem espertos Eu acho que vocês pegaram Se eu estivesse na Argentina Quem sabe eles não teriam pego Mas vocês são bem mais espertos Eu tenho certeza que vocês pegaram ali Eu estava bem aqui na plateia E eu disse um negócio bem importante Eu disse o seguinte Um líder precisa encontrar as pessoas Antes que eles Possam liderar as pessoas E isso é verdade Você não consegue, não poderá liderar ninguém Que você não encontrou E como é que eu encontro as pessoas? Fazendo perguntas Fazendo perguntas Fazendo perguntas E é por isso que grandes líderes fazem grandes perguntas Porque eles entendem que perguntas são como se fossem chaves Perguntas abrem o coração A porta do coração das pessoas Perguntas fazem com que você conheça as pessoas bem melhor do que você as conheceu Perguntas fazem com que você entenda essas pessoas de uma maneira muito melhor do que você já conseguiu Perguntas fazem com que você consiga pescar, sacar aquela pessoa muito mais do que você conseguiria antes Então bons líderes Então bons líderes Estão sempre fazendo grandes perguntas Importantes perguntas Agora Agora Se nós formos fazer importantes e grandes perguntas Nós precisamos ouvir as nossas pessoas, nosso povo, nossa equipe, nosso time Ouvir É a necessidade que nós temos para conseguirmos fazer grandes perguntas E o que grandes líderes fazem é o seguinte Os líderes ouvem Aprendem Aprendem E depois conduzem Ouvem Com atenção e aprendem E depois conduzem Lideram Ouvem Aprendem E conduzem Constantemente vivem Nesse ciclo Ouvindo com atenção Aprendendo E depois E depois Conduzindo Liderando Agora Quando eu estava com uns 30 anos de idade Eu não era um bom ouvinte Eu tive uma pessoa da minha equipe que chegou até mim um dia E ela disse para a gente John, você não presta atenção no que a gente fala É claro que eu presto sim E ela disse Você não dá ouvidos não Então fui para casa, para minha esposa Margaret E eu disse para ela Qual o problema? Você acha que eu não ouço? Quais são? O que você acha? Uma pessoa da minha equipe disse que eu não sou um bom ouvinte E eu acho que ela está certa Foi naquele dia que eu percebi Que eu não estava fazendo boas perguntas E eu também não estava sendo um bom ouvinte Então eu mudei Agora, boas novas Na sua jornada, como líder, você vai ter que fazer grandes mudanças E muitas A única maneira que você pode melhorar como líder é fazendo essas mudanças E a partir daquele dia em diante eu comecei a ser um líder bom ouvinte Eu vou para encontros e reuniões Eu sento ali à mesa E eu percebi que eu tinha que ouvir bastante atentamente Então eu pegava minha caneta E eu colocava ali no canto Um grande L ali no meu painelzinho lateral E através, por todo aquele encontro, aquela reunião toda Quando eu olhava para aquela letra L grande Me lembrava mais uma vez John, continue prestando atenção ouvindo No começo dessa minha Nesse momento de ouvir e prestar atenção E no momento que também eu comecei a fazer perguntas Eu faço perguntas para obter informações Hoje, à medida que eu faço isso Eu faço perguntas não só para ter informação Mas para conduzir e liderar as pessoas Então eu sento ao redor das pessoas as quais eu sou líder Estou conduzindo E eu faço perguntas a elas Que me ajudam a determinar onde elas estão Eu estou nessa jornada de liderança E deixe-me falar para vocês Por que é essencial que você faça perguntas Nos Estados Unidos, nós temos uma pessoa que se chama Pat Summitt Que ela é uma coach, uma técnica de basquete de muito sucesso Muito, muito sucesso E ela usa alguns dos meus livros para ensinar E ser o coach de algumas das atletas Os atletas que ela conduz Então ela pediu que eu fosse ter Knoxville, Tennessee Para assistir um jogo E eu fui lá Lá, no meio tempo A equipe, o time foi lá para o vestiário E eu entrei com eles no vestiário e sentei lá no fundo Os técnicos foram para um outro quarto E uma das jogadoras E uma das jogadoras Colocou lá E ela virou-se para a sua equipe E ela fez três perguntas ali do lado do seu painel Pergunta número um O que a gente fez de certo na primeira metade do jogo? E começaram ali a falar que as coisas que deram certo e fizeram certo na primeira metade do jogo Segunda pergunta E o que a gente fez de errado na primeira metade do jogo? Terceira pergunta O que a gente precisa mudar Para melhorar na segunda metade do jogo? Eu senti ali no vestiário e comecei a observar essas jogadoras respondendo as perguntas e falando Depois que elas terminaram esse exercício de atividade O pessoal entrou ali na sala, os outros técnicos Olharam direto ali para onde estavam marcando as coisas Olharam para as três perguntas O que fizemos certo? O que fizemos errado? O que fizemos de errado? O que precisamos mudar? Ela fez alguns comentários E mandou a equipe voltar para o vestiário, a treinadora, a coach E depois acabou o jogo, eu estou jantando ali com a treinadora, com a coach E eu falei para ela assim Eu achei um exercício, uma atividade interessante lá no vestiário que você fez com as meninas E eu pude perceber que os jogadores foram treinados para perguntar essas perguntas E eu pude perceber que os jogadores haviam sido treinados a responder, fazer aquelas perguntas Tem uma história por trás disso? E ela disse sim Ela disse para mim, quando eu comecei como coach, como técnico, eu não era uma boa líder Eu dizia para os meus jogadores o que eu queria que elas fizessem Eu fazia diagramas ali das jogadas ali no nosso board, nossa lousa E eu ensinava e praticava e falava que elas praticassem Mas nos primeiros dois anos nós não ganhávamos as partidas E eu continuava a me perguntar O que eu fiz de errado? Um dia ela disse, eu descobri, saquei E ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci Ela disse, eu estava liderando por suposição Como uma líder eu supunha Que os jogadores, meus jogadores sabiam aquilo que eu faço Eu supunha que eles sabiam as respostas para as perguntas E eu estava liderando por suposição E ensinando por suposição E ensinando por suposição E sendo técnica como por simplesmente suposição E nós estávamos perdendo partidas E então ela disse Eu comecei a fazer perguntas E aquelas três perguntas no quadro Assim que eu chego na sala, depois que elas conversaram e vejo Eu consigo de cara saber se elas sabem aquilo que elas precisam saber para ganhar a partida E eu sugiro para vocês Que vocês comecem a fazer mais perguntas Porque nos seus negócios Eu prometo para vocês Você pode estar conduzindo pessoas simplesmente por suposição Você precisa encontrá-las para poder conduzi-las Você precisa fazer perguntas para saber onde elas se encontram E isso é muito importante Como líder Eu não as lidero de onde eu estou Eu as lidero do ponto que elas se encontram Eu encontro-las Eu faço perguntas Eu aprendo deles e com eles E então Eu começo a liderá-los Essa é a terceira leição Então Aprendendo alguma coisa? Eu quero que todos levantem-se antes que a gente vá para o número 4 Todo mundo de pé Vamos lá Vamos alongar Lá em cima Enquanto estiverem Fazendo o exercício Estica um pouco Roda para lá, para cá Mexa os dedos Todo mundo vai virar para a sua direita Todo mundo vai virar para a sua direita E massagear a parte da pessoa em frente de vocês Vamos fazer uma massagem Tirar as tensões Ah Ok, turn around Vire Para a sua esquerda E massagear a pessoa em frente Muito bom Muito bom Dê-se uma mão Salve de palmas para nós mesmos Vamos sentar Legal Vamos sentar Já estou pronto para começar o número 4 Se alguém quiser ir ao banheiro Tranquilo Os outros vão anotar aqui e agora Quando você voltar Por um certo preço Nós vamos passar as anotações Quatro Quatro A quarta lição Líderes são emocionalmente fortes Em outras palavras Líderes têm a habilidade de lidar com adversidades E enquanto outros desistem Eles continuam Enquanto outros simplesmente param Eles vão em frente Quando eu estava ali na sala verde Antes de sair daqui Para passar as lições Estava conversando com a família E Sandro e Chris Estavam falando para mim Sobre as dificuldades Que eles passaram nos negócios Alguns anos atrás E como eles lidaram com a adversidade E como eles conseguiram passar por esse momento E hoje a empresa está em grande sucesso Mas toda grande empresa tem momentos difíceis E toda pessoa individualmente tem adversidade Então a pergunta não é Você tem problemas Algum problema A pergunta não é É difícil liderar É sim A pergunta é a seguinte Quão emocionalmente forte você é Você está Um dia um certo líder me veio até mim e me falou Ele me disse John Não existem dois dias consecutivos Bons dias consecutivos na vida de um líder Ele me disse Quando você está liderando as pessoas Todo dia você tem uma decepção Você tem pessoas que desistem Você tem pessoas que reclamam Pelo menos nós temos lá na América do Norte Lá Eu tenho que verificar Como é que será que é o Brasil Porque vocês são pessoas lindas Talvez no Brasil as pessoas não reclamem E talvez no Brasil as pessoas não desistam Como muitos de vocês conhecem Talvez uma pessoa na sua equipe Que reclamam Quantos de vocês conhecem Pelo menos uma pessoa na sua equipe Que reclame Pelo menos uma Five 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 Cinco Let me ask you another question De fazer uma pergunta Mais uma How many of you are sitting beside that person right now Quantos estão sentados do lado dessa pessoa agora A pessoa que reclama Reclamão Here's what I want you to hear O que eu quero que vocês ouçam é o seguinte Por conta de vocês liderarem pessoas Por conta de vocês liderarem pessoas Quando eles reclamam você não pode Quando eles desistem você não pode Quando eles querem parar você não pode Então você precisa ser muito, muito mais emocionalmente forte do que as pessoas as quais você lidera E aquilo que separa grandes líderes de líderes comuns, medianos Não é a quantidade dos problemas que eles têm Não é o quanto de adversidade que eles têm Grandes líderes têm a mesma quantidade de adversidade do que maus líderes Pessoas que continuam têm a mesma quantidade de adversidade do que aquelas que simplesmente desistem Qual que é a diferença então? Grandes líderes controlam as suas emoções Eles querem parar? Com certeza Eles têm vontade de parar? Sim Mas eles não param Porque eles são fortes emocionalmente Por exemplo, fracasso Todo mundo aqui nesse auditório sabe o que é fracassar, ter um fracasso Não é verdade? Quantos de vocês já fracassaram pelo menos uma vez? Hoje? Todos nós fracassamos Mas a pergunta não é se é, será que eu fracasso de vez em quando? A pergunta é A pergunta é Como é que eu lido com o fracasso? Porque perceba, quando você fracassa Tem uma ou duas respostas Se você for emocionalmente fraco, você desiste Se você for emocionalmente forte, você continua E grandes líderes são emocionalmente fortes E o que eu estou prestes a ensinar a vocês é muito importante Eu quero ensinar a vocês sobre o fracasso Porque aqui é o que eu descobri É o seguinte Em muitas empresas como a de vocês Eles não falam muito sobre o fracasso Eles falam muito sobre o sucesso Eles falam sobre as pessoas que conseguiram chegar ao diamante Eles falam sobre as pessoas como vocês E as pessoas na sua equipe Eles veem vocês nas convenções E vocês estão bem E vocês estão lá E vocês estão alabando pelo palco E vocês recebem todo tipo de pleno E as pessoas vibram E eles falam Eles são incríveis Oh, eles são incríveis My name is John And I'm your friend Listen to me carefully You need to address failure with your people Se tudo aquilo que você falar For sempre sobre o sucesso A boa nova é que eles vão ficar impressionados A má notícia Eles vão ficar com depressão Por quê? Porque quando eles chegam para os negócios Para a empresa Para trabalhar Eles não vão acertar o tempo todo Eles vão pisar na bola Verdade? Eu tenho uma frase que é verdadeira Nós nunca fazemos direito a primeira vez Nós não somos bons da primeira vez Não somos Ninguém faz bem logo de primeira vez Pensa um pouquinho Quando você era mais jovem Quando você começou a caminhar Quando você era um bebê Começou a caminhar Você era bom pra caramba Andava bem Você era bom pra caramba Andava bem Dava um passinho pra trás Dava um passinho pra trás Dava um passo e caia pra lá Dava um passo e caia Você não era bom desde o princípio Quando você começou a falar Você era bom pra caramba Falava bem Você dizia alguma coisa E os únicos que entendiam o que você falava Era os seus avós Você não era bom desde o princípio Nosso problema está no seguinte Nós falamos sobre nosso sucesso A gente fica mostrando sucesso A gente fica garganteando sobre o sucesso E nós criamos O gap do sucesso E o que nós estamos desenvolvendo São fãs e não amigos Então eles vêm para as convenções Os admiradores E eles se levantam E eles batem palmas E eles torcem E dizem Eu quero estar lá Eu quero ser diamante Mas deixa eu pegar a realidade Mas eles não são tão bons E o problema é o seguinte Tudo o que eles viram de você E por você É o quão bom você é Tudo o que eles ouviram de você Tem a ver com os seus próprios sucessos E isso precisa ser mudado imediatamente Eles precisam ouvir Sobre os seus fracassos Se eu me juntasse Essa empresa hoje E talvez eu entre É possibilidade grande Se eu entrar nessa empresa No fim das contas Eu sentaria com todas as pessoas Que eu fosse recrutar E eu diria para elas o seguinte Deixe-me dizer para você Sobre essa jornada Eu quero que você tenha um sonho E eu quero que seja um sonho O qual você realmente Queira sonhar e viver E deixe-me falar um negócio Para você sobre esse tal sonho Esse sonho é de graça Todo mundo pode sonhar Todo mundo pode ter um sonho O sonho é de graça Mas A jornada não é de graça Não tem nada de fácil Em relação a esse sonho Nada de graça E nada rapidinho Presta atenção Presta atenção Meu nome é John Sou amigo Sou seu amigo Presta atenção Tudo na vida que vale a pena É ladeira acima É ladeira acima Não existe nada Absolutamente nada Nada Que vale a pena na vida Que seja amor abaixo Que seja fácil Que seja rapidinho Que simplesmente acontece Que você pode fazer sem intenção Tudo que vale a pena É morro acima Gasta tempo Esforço Energia Intencionalidade E é morro acima O tempo todo E é importante que você ensine Para o seu pessoal isso Se eu estivesse nesse negócio Aqui junto com vocês Eu sentaria com as pessoas As quais eu estivesse recrutando Para trabalhar comigo E eu diria para elas Eu não quero que vocês me vejam Como eu estou hoje Um diamante Um diamante Um muito sucesso Ganhando uma grande boa Ganhando uma grande boa Viajando Se divertindo Não vejam isso Eu não quero que você vejam isso Eu quero que você veja o seguinte Eu quero que você me veja Quando eu comecei Como você está começando hoje E eu contaria a minha história Com atenção Vamos para ela Com atenção Os meus fracassos Mistakes Os meus erros Problems Os meus problemas As perguntas Eu encheria a minha história Com os meus erros Com as minhas dores Com as minhas dificuldades Minhas dificuldades Minha adversidade Preste atenção Você precisa pintar A verdade O quadro verdadeiro A foto de verdade Para as pessoas E o retrato verdadeiro Não é bonito Ninguém teve sucesso nesse negócio porque foi fácil rapidinho assim que não requer esforço nenhum e nenhuma energia você vai saber que você é um líder maduro quando você perceber que você está parando de impressionar as pessoas com o seu sucesso líderes imaturos impressionam as pessoas com o seu próprio sucesso líderes imaturos ficam sempre falando o quão bom eles são o quão rápido eles são o quão maravilhoso o quão maravilhoso será que eu posso falar um negócio aqui você não é tão bom assim não você não chegou onde você chegou sem esforço você não chegou onde você está sem errar, sem fracassar você não chegou onde você está rapidinho da noite para o dia mas quando eles nos veem no palco e tudo o que eles ouvirem é o quão bom nós somos o quão rápido nós somos o quão grande nós somos o quão maravilhosos o quão maravilhosos onde nós vamos e o que nós vamos e o que nós temos o que acontecer é o seguinte o seu pessoal vai chegar para os seus encontros e vão pensar o quão bom você é e daí eles vão tentar e sabe o que vai acontecer? eles vão pisar na bola nem todo mundo compra nem todo mundo tem sucesso nem todo mundo está contente e nós temos um problema aí porque tudo o que você falou para eles foi sobre o seu sucesso e tudo o que estão vendo eles é que estão vendo o seu fracasso deles e um dia eles dizem para eles próprios eu não sou bom o suficiente para esse negócio isso aqui não é para mim eu não estou me dando bem não estou fazendo direito e então adivinha o que eles fazem eles não chegam até você ou se levantam e levantam suas mãos e dizem é nossa estou fracassando é porque você nunca falou você é porque as pessoas tem medo de falar sobre fracasso sabe por que eles tem medo porque você não fala sobre fracasso você fala só sobre sucesso e tudo o que eles estão tendo é fracasso então o que eles fazem é o seguinte eles não chegam para você e falam que eles não estão dando bem não são bons para esse negócio eles silenciosamente se levantam e saem e depois de uns dois meses você olha ao redor da sala e diz onde estão eles? eu digo para vocês onde eles estão estão em algum outro lugar e não vão voltar e é por conta de que você não foi honesto com eles sobre o seu fracasso meu nome é John meu nome é John eu sou amigo eu sou amigo de vocês sou amigo e eu acabei de dar para vocês insight e sabedoria conhecimento que valeu a pena que valeu a pena já minha viagem até o Brasil porque eu pude perceber que enquanto eu ensinava falava com vocês que vocês estavam realmente sendo a luz vocês podem perceber que em minhas empresas eu tenho cinco sempre que nós estamos nos preparando para fazer algo grande eu tenho duas pessoas que falam sobre sucesso e eu tenho cinco pessoas que falam sobre fracasso eu sempre falo mais sobre o fracasso sobre o que o sucesso porque quando você e que novo pessoa que entra na empresa fala com você eles não se sentem estranhos eles não se sentem estranhos eles não se sentem solitários você sabe o que meus pessoas fazem quando eles falam? eles dizem eu desci eu desci eu desci eu não pisei mais na bola do que o John eu devo ser como o John e eles ficam eu ensino pessoas como fracassarem da frente isso significa que quando você cai do fracasso você cai pra frente e você acabou de andar mais de um metro e você se levanta e você cai pra frente mais uma vez e conseguiu mais um metro e se levanta e cai pra frente mais uma vez e eu digo pra meu pessoal se você quiser chegar no diamante você precisa cair pra frente mais ou menos umas mil vezes e adivinha e adivinha o seguinte um dia você vai cair pra frente no diamante no diamante mas diamante chega quando você cair umas mil vezes pra frente faz sentido? eu escrevi um livro que se chama caindo pra frente eu não sei se já foi traduzido em português mas se você puder ler em espanhol já foi traduzido para o espanhol e se também ler em inglês também está em inglês e centenas de milhares de pessoas compram esse livro e gastam tempo eu ensino pessoas como ter um fracasso de sucesso e deixe-me falar pra vocês o que eu escrevi um pouco no livro minha esposa e eu estávamos indo pegar um cruzeiro ver os fjords da Noruega e era um cruzeiro de umas duas semanas e eu disse Margaret com tanto tempo assim pra ver os fjords da Noruega eu sou uma pessoa de fé e eu creio que Deus criou a terra e os céus e o mar e tudo que ele há em seis dias e nós vamos levar catorze dias só pra ver os fjords da Noruega então eu fiz um negócio eu vou nessas férias de duas semanas se eu puder escrever um livro e eu cheguei lá com meu pé de minha caneta nós conseguimos um quarto que tinha janela na frente que tinha janelas ali na frente do navio então entrávamos naqueles rios a gente podia ver os fjords na Noruega então eu estou lá escrevendo e disse Margaret tem um fjord ali que legal bacana hein poxa vida dava mais um pouquinho de tempo e eu falo Margaret um outro fjord impressionante impressionante sabe o que é querida aquele fjord lá parece igual aquele fjord lá duas semanas duas semanas passou as duas semanas passaram eu escrevi o livro fracassando pra frente e daí nós estamos descendo do barco navio mais ou menos no meio do caminho da descida ali Margaret parou e disse John I love the book e disse John eu adoro o livro e disse thank you e disse what do you like about it e o que você gostou e disse em todas as páginas e disse em todas as páginas you talked about your failures you talked about all the dumb things you've done the mistakes that you've made she says when the reader reads the book they're going to say he did that he said he made that she says they're going to identify with you you're going to make them feel so included just one problem what is it she said you didn't get all of your failures in that book I see a series failure 101 2.1 3.1 4.1 she said you've got at least 6 failure books in you tem pelo menos uns 6 livros de fracasso em você cara se é um fracasso e então amigão I do é sim muito fracasso eu acabei de escrever o meu segundo livro de fracasso 2 2 4 4 2 2 2 4 4 the only difference between me the only difference between me and you is this I have failed more than anybody in this room I've made more mistakes than any of you in this room I've had more adversity and blow ups than anybody in this room I've had more adversity and blow ups than anybody in this room listen to me carefully presta atenção no que eu vou falar pessoas de sucesso não são pessoas que tiveram uma caminhada fácil porque qualquer coisa que vale a pena é morro acima o tempo todo do começo ao fim e você precisa ensinar as pessoas essa lição e eles precisam ver você com seus fracassos e como você superou como é que estamos bem estamos aprendendo alguma coisinha legal eu falei para vocês que nós íamos aprender seis que eu acho que vocês precisam aprender como líderes não falei quantos nós já passamos quantos mais número cinco a quinta lição que eu vou ensinar para vocês é que os líderes equipam capacitam os outros para liderar dão equipamento preste atenção a maioria dos líderes não tem outros líderes abaixo deles eles só têm seguidores e se tudo que você tem é seguidores no seu time você vai somar nesse negócio mas se você tiver líderes você vai multiplicar não somente somar e o que você precisa estar comprometido é criar e educar novos líderes existe um livro que eu gostaria que vocês tivessem e eu sei que já foi traduzido para o português que se chama Os Cinco Níveis da Liderança os Cinco Níveis adquiram imediatamente vai ensinar você a subir os níveis da liderança você e tão importante quanto vai lhe ensinar como levar outros líderes junto consigo nesses níveis acima liderar líderes é um assunto impressionante e a primeira coisa que eu diria para vocês é que é difícil liderar líderes é muito mais fácil liderar seguidores seguidores aceitam muito mais eles estão muito mais tranquilos e simplesmente entram na fila e seguem e todo grupo toda equipe tem seguidores mas o seu sucesso será quantos desses seguidores podem se tornar podem ser tornados em líderes eu vou ficar um pouco empolgado aqui por um momento tudo sobe e tudo desce na liderança eu disse isso no começo a coisa mais importante que você pode fazer nesse negócio é aprender a liderar você mesmo próprio bem e depois ensinar o quanto mais número de pessoas possível a também liderar eu tenho a maior empresa de equipagem que equipa os líderes do mundo nós treinamos 500 mil líderes em 190 países eu vou dar para vocês o meu processo de 5 passos de como equipar esses líderes para vocês agora eu não vou ter tempo para ensiná-los mas eu vou ter tempo para passar os tópicos essa é a maneira a qual você equipa líderes treinados o primeiro passo é sou eu quem faço antes que você possa ensinar ou equipar alguém bem você precisa fazer só você mesmo precisa saber fazer isso nós ensinamos aquilo que nós sabemos mas nós reproduzimos aquilo que nós somos então antes que você possa treinar outros você precisa estar fazendo você aquilo que está falando passo 1 eu faço passo 2 eu faço e você vem junto comigo agora eu começo a trazer você junto comigo porque você faz comigo nós estamos juntos o tempo todo você está me observando você está me observando eu estou te ensinando e depois de uma sessão a gente conversa você está junto comigo esse é o passo número 2 passo 3 você faz e eu estou com você tem um momento onde eu passo a bola para você eu disse você já me observei você já me observou em toda situação agora eu vou observar você agora sou eu que vou observar você é sua vez de jogar e enquanto você vai faz eu vou ajustando você eu vou ajustando você eu vou ajustando você eu vou ajustando você eu sou seu coach eu trabalho com você passo 4 passo número 4 você faz chega um momento onde você não precisa mais de mim esse é um grande dia você consegue fazer sozinho agora preste atenção esses 4 passos são os passos de equipagem não somente para líderes mas também para seguidores eu estou prestes a falar para vocês a ponto de falar para vocês o passo número 5 e o número 5 é ouro fino passo número 5 é onde você treina líderes o passo número 5 é onde você educa líderes passo número 5 é onde você consegue ter líderes e vai ser bom preste atenção eu não quero que você perca nada isso vai mudar sua vida e é importante John sou seu amigo meu amigo estamos aqui né vamos rever os 4 primeiros passos eu faço eu faço e você vem comigo você faz e eu estou contigo você faz você faz você faz e alguém está contigo você nunca nunca tem um líder você nunca 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 tem um líder você nunca 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 tem um líder how we doing Chris como é que tamo Chris you never have a leader nunca tem um líder until they do step 5 até que você chegue no passo número 5 step 5 passo número 5 is the DNA of a leader é o DNA do líder a DNA of a leader is this o DNA eles vão pegar aquilo que você ensinou pra eles e vão descobrir uma outra pessoa e vão ensinar as mesmas coisas e quando você encontrar alguém que sabe isso você encontrou um líder quando você encontrar alguém que faça isso com você faz sentido ok ok estão aprendendo alguma coisa legal mais um número 6 olhe para o seu vizinho e diga está chegando está perto está chegando olha de volta para ele e diga pode ser que você seja perto chegando mas você precisa praticar o que o John está falando número 6 líderes estão sempre aprendendo e crescendo nunca param de aprender nunca param de crescer estou com 68 ainda estou aprendendo ainda estou crescendo ainda estou lendo ainda estou praticando estou desenvolvendo eu sou melhor hoje do que eu fui ano passado e eu vou ser melhor no que vem do que eu estou sendo esse ano as pessoas perguntam quando você vai aposentar eu não vou não quero e você pode dar conta já não eu adoro o que eu faço e eu quero continuar fazendo eu estou apaixonado o que pode ser mais legal do que estar aqui falando conversando com vocês então quando as pessoas ficam se perguntando será que eu vou me aposentar eles dizem eles dizem você já está com dinheiro suficiente estou de bem estou de boa já vendi 26 milhões de livros é só fazer a matemática estou bem então por que você não aposenta porque eu adoro o que eu faço então vou dizer para você quando eu vou aposentar quando eu morrer eu aposento quando eu morrer não vou escrever mais livro nenhum não vou vir aqui falar para vocês quando eu morrer quando eu morrer quando eu morrer morri mas eu não vou ficar confuso sobre a vida e a morte muitas pessoas já estão mortas eles só não oficializaram ainda sempre aprendendo como um líder eu não tenho mais muito tempo para ensinar vocês sobre esse tópico mas frequentemente as pessoas me perguntam quais são os cinco livros mais importantes que você escreveu que você pensa que eu deva ler eu vou falar para vocês porque vocês são líderes e eu quero que vocês continuem aprendendo e eu quero que vocês continuem crescendo e a maioria desses livros já foi traduzido em português um não foi um não foi talvez dois talvez dois a bíblia de liderança está em português? quatro estão em português o primeiro é a bíblia da liderança talvez você não seja uma pessoa de fé tudo bem compra mesmo assim e aqui é o porquê e é o seguinte porquê existem 600 lições sobre liderança existem 600 lições sobre liderança dentro desse livro e eu posso te dizer tudo bem se eu falar isso para vocês? ali atrás do palco Sandro pediu que eu assinasse a bíblia de liderança dele e ele disse John quando nós estávamos passando por adversidades e dificuldades as lições que você ensinou aqui foram aquelas que me manteram firme e foram aquelas que eu me apeguei ele tocou o meu coração de verdade eu já viajei por muitos países eu já fiz mais de 12 mil palestras uma das maiores coisas que aconteceu das minhas noites de falar às pessoas aconteceu aqui atrás quando você me disse, Sandro como aquela bíblia de liderança ajudou você a passar pela liderança e olha, meu amigo olha essa empresa hoje, Sandro porque você foi emocionamente forte e você ajudou a estudar olha o que você tem hoje vamos lá, olha o que você tem hoje vamos lá, olha o que você tem hoje vamos lá, e eu não tenho hoje vamos lá, e eu não tenho hoje vamos lá, e eu não tenho hoje U! U! AIKOBÉ! U! U! AIKOBÉ! U! U! AIKOBÉ! U! AIKOBÉ! U! AIKOBÉ! Isso é incrível. É incrível. Obrigado, Frank. Vocês podem se sentar. Eu tenho quatro mais livros. Tenho mais quatro livros para falar. E eu vou passar rapidinho para vocês. O segundo livro. As 21 Irrefutáveis Laves de Leadership. É, alguns de vocês já têm esse livro, já leram. É o melhor livro best-seller, maior best-seller de liderança que já foi vendido. O terceiro livro. Número dois, o que é o nome? Ele quer que você repete o nome. 21 Leis Irrefutáveis Sobre Liderança. E eu tenho certeza que isso está em português. Número três, e também está em português que eu já vi hoje. Os cinco níveis de liderança. Vai ensinar você a crescer como pessoa e como fazer com que outros cresçam também. O quarto livro, eu não tenho certeza se está em português. Chama-se As Quinze Leis do Crescimento. As Quinze Leis do Crescimento. Em português, já está. Alguém diz que já está em português. Esse livro é a Bíblia do Crescimento Pessoal e Desenvolvimento. Já se tornou um best-seller ao redor do mundo. Já se tornou um best-seller ao redor do mundo. Porque it will teach you how to grow yourself. E esse é um livro que você quer pôr na mão do seu pessoal. O último livro ainda não está em português. E eu sei porque acabou de ser lançado no mês passado nos Estados Unidos. Mas está em espanhol. Em inglês, óbvio. E é o livro mais importante, sem contar, logicamente, a Bíblia de liderança que não fui eu que escrevi. É o livro mais importante que eu já escrevi. Então, se você puder conseguir ler em espanhol ou em inglês, adquira. Se chama? Vivendo Intencionalmente. Escolhendo uma vida que importa, que vale a pena. E nesse livro, eu te ensino a sair e como chegar até o sucesso do sucesso à significância. E esse livro vai mudar a sua vida. Eu já falei mais do que meu tempo foi permitido. E o motivo é porque vocês não são somente um auditório muito lindo. Mas vocês arrancaram os ensinos de dentro de mim. Muito obrigado. 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 Meu Deus. O Unido é! O Unido é! O Unido é! O Unido é! Uma forte salva de palmas, João Maxwell! Obrigado por me dar conta. Muito obrigado. Como Eduardo diz, com música fica melhor, pessoal, da técnica. De novo, pessoal, bem forte, porque ele está com saudade do Brasil. Salva de palmas, bem forte para João Maxwell! É a única no Brasil que faz do... Pode bater palma! Pergunta se ele pode tirar uma foto... Obrigado, João! Obrigado, meu amigo! Obrigado! Muito obrigado! Golftaram? Não entendi. Uma das coisas que eu estou levando já, tipo assim, quando eu for conversar com vocês... Bom, pessoal, bota a mão no bolso. Meu nome é Sandro. Eu sou seu amigo, ok? 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 Bom, queridos! Muito obrigado! Vocês gostaram de verdade? Eu achei... Eu achei demais! O João Maxwell é só o maior escritor sobre liderança. Vocês viram aqui um pouquinho. Foi trazido com muito carinho para vocês. Espero realmente que, de tudo aquilo que ele disse, que vocês coloquem em prática. Que vocês consigam mais do que seguidores. Que vocês formem líderes. E parece que a gente combinou o discurso. E de coração, eu não estou me dado a mentira. Nós não combinamos, de verdade, não combinamos. Mas tudo aquilo que ele disse é aquilo que eu acredito. Eu acredito de verdade. Que nós alcançaremos a significância desse negócio o dia que a gente aprender de verdade a valorizar as pessoas. O dia que a gente entender que nós temos que amar incondicionalmente. É isso que eu tenho tentado fazer todos os dias. É isso que significa Rinodeia na vida da gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a minha família. Obrigado a minha mãe. Obrigado aos meus amigos, meus convidados. Obrigado à minha equipe. Obrigado a cada um de vocês. Amanhã tem muito mais. Amanhã começa o grande evento. Espero todos vocês lá. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que vocês sejam realmente muito, muito, muito felizes. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.